Música Para você uma ótima noite, no ar mais uma edição do Plantão 47 Especial aqui pela TV Plan Boa noite para você que nos acompanha, seja bem-vindo, noite de sábado Claro, como sempre, começando agora a nossa caminhada nesse ano de 2018 E o foco do Plantão 47 sempre foi, e vai ser diferente durante 2018 Tocar em temas importantes aqui do nosso município Falar com você aí do outro lado, esclarecer as suas dúvidas Isso é algo extremamente importante Valorizo muito esse trabalho, portanto convido você para participar Vem com a gente aqui para o Plantão 999 27 35 91 O nosso WhatsApp sempre à disposição dos nossos plantonistas Hoje nós vamos falar da Secretaria de Saúde aqui em Poços de Caldas Tema extremamente importante, extremamente discutido E ninguém melhor do que o Secretário de Saúde, Dr. Carlos Moscone Nosso convidado nessa noite aqui no Plantão Para falarmos não só do que está para acontecer nesse ano de 2018 Mas também contar um pouco para a gente do que foi realizado no ano de 2017 Olha, foram muitas ações da Secretaria de Saúde aqui em Poços de Caldas Na temporada de 2017 Dr. Carlos Moscone, secretário, agradeço pela disponibilidade Honrado com a sua presença, seja bem-vindo Eu aqui fico muito satisfeito de estar aqui com você no seu programa Paulo Marcelo, satisfação para mim estar aqui com você Com seus telespectadores E ter essa oportunidade de conversar um pouco sobre as questões da saúde aqui do município Que na realidade são de muito interesse aqui da nossa população, não é verdade? Com certeza Eu citei até na abertura, secretário, que nós acompanhamos Principalmente aqui no Plantão, que tem realmente nesse lado social Aqui voltado para a aposta de caldas e região Muitas ações foram realizadas Contei diversas aqui Estou lembrando aqui dos mutirões que foram muito citados A questão do mutirão da catarata praticamente hoje já não existe Mas aquela espera toda Não, felizmente não Nós tivemos, nós fizemos mil e trezentas e setenta Em um ano Em um ano Em um ano Em menos, é Em menos, na verdade Em um ano passado De cataratas, entendeu? Que vão ser feitas, eu espero eu rotineiramente Sem acumular, mas aquele número grande de pacientes Nós tivemos pacientes esperando há quatro anos, três anos para fazer a cirurgia de catarata Você chegou a se deparar com um paciente há quatro anos Quatro anos Quatro anos Quatro anos a filha espera E a alegria dessas pessoas Você não queira saber como é aquilo emocionante A pessoa que não está enxergando direito Porque sai da cirurgia Enxergando Entra sem enxergar e sai enxergando É uma coisa fabulosa E algo rápido Fantástico, rápido Cirurgia rápida Uma cirurgia Agora equipe muito capacitada Entendeu, Paulo Marcelo? Equipe muitíssimo capacitada Tanto assim que o nosso índice de complicação foi absolutamente, eu diria para você, inexistente Inexistente? Me lembro de um caso só, um caso só Que precisou ir para a UPA, depois foi para o oftalmologista E foi resolvido o problema dele e acabou Então nós não tivemos Então o pessoal é muito capacitado E tem muita disposição para trabalhar E muita vontade de trabalhar E faz com muita dedicação E não só os médicos Os demais servidores aí da Secretaria E o hospital da Zona Leste Ele foi muito bem equipado para isso Para atender essas questões E nós fizemos uma parceria com o Sismarpa Que é o consórcio intermunicipal de saúde aqui dessa nossa região Que também tem lá a diretora Ceila Que foi muito ativa nisso Muito eficiente Para selecionar os pacientes Porque aquilo naturalmente tem Você tem que chamar com antecedência Tem os exames pré-operatórios Tudo isso tem que ser feito E foi tudo feito da menor maneira possível Não é chegar lá e fazer Não, tem as preliminares aí Que tem que ser cumpridas, entendeu? Todas as normas do Ministério Tudo com maior rigor Infelizmente nós tivemos um êxito Agora, eu quero dar sequência a isso neste ano Nós fizemos também algumas cirurgias Não só de catarata Mas nós fizemos cirurgias, vamos dizer, cirurgias de vesícula Cirurgias ginecológicas Fizemos cirurgias de varíze Inclusive trouxemos um profissional de Belo Horizonte Uma pessoa de muito conceito, muito conhecida E que ele introduziu um sistema Um procedimento novo no Brasil De realização de cirurgias de varíze Nós fizemos aqui Ele fez aqui um pequeno mutirão para nós Numa sexta e num sábado Juntamente com os vasculares daqui nosso E com êxito total E nós queremos então dar sequência a isso neste ano Compreende? Temos aí Temos um problema muito certo Que são as cirurgias ortopédicas Que nós precisamos fazer E também tem cirurgias urológicas E aí nós nos deparamos com as dificuldades da Santa Casa Porque, como nós sabemos A Santa Casa tem os seus problemas financeiros E os médicos estão ali trabalhando sem receber Já há algum tempo Portanto, o andamento dessas cirurgias Fica prejudicado em razão desse problema da Santa Casa E nós precisamos Ainda que o problema não seja nosso Nós não temos a direção da Santa Casa Não é nossa Mas nós temos que resolver essa questão Porque senão não conseguimos dar a tranquilidade Que esses pacientes, por exemplo, de ortopedia Tem pacientes esperando há três, quatro anos Fazer uma prótese E não faz, porque Não é culpa do médico ortopedista Ele não é o culpado disso Porque eles falam Agora nós estamos meses sem receber Sete meses sem receber Ele tem esse direito também Ele tem, não é? Esse direito, claro Então a gente tem que compreender isso E nós estamos fazendo aí um planejamento Afim de que essa solução Esse problema possa ser solucionado Secretário, é uma das O senhor sempre teve uma ligação com a Santa Casa Sempre tive A vida toda, muito grande Como profissional da saúde É isso E é uma das grandes preocupações sua Para esse ano de 2018 Focar também na Santa Casa Em termos de município É porque, veja bem Eu consegui lá Um trabalho que nós fizemos Um recurso extra Para o nosso município De 3 milhões e 600 mil reais Para este ano Que será dividido em parcelas mensais E esse recurso virão para quê? Para o atendimento das pessoas Não é para fazer nenhuma obra Nem para comprar nenhum equipamento É para quê? Para que as pessoas possam ser atendidas E esse dinheiro, portanto, vai ser utilizado Para o pagamento dos procedimentos Pagar os hospitais e pagar os médicos Pronto Então nós podemos fazer Um número X de cirurgias por mês Cirurgias represadas Eu acho que nós quase zeramos a fila com isso Mas se as coisas não andarem na Santa Casa Nós vamos ficar amarrados, entendeu? Então eu tenho É preciso que a gente compreenda essa situação Eu fico muito penalizado Quando o paciente vai lá no meu gabinete Fala, doutor Eu estou precisando operar de prótese, de quadril Eu não consigo operar Como é que eu faço? Isso é feito só na Santa Casa, doutor? A cirurgia de alta complexidade, nesse caso, é só lá Só lá na Santa Casa A de média complexidade é feita também no Santa Lúcia Então a Santa Casa não pode fazer, o Santa Lúcia pode, aí vai fazer Faz um número maior lá Mas a de alta complexidade é só ali que faz Então é preciso que a gente encontre com muita Vamos dizer, com equilíbrio Mas com determinação e com visão das coisas É que a gente encontre uma solução Para este problema Que é um problema ruim para nós Porque aí, por exemplo, os exames que são feitos lá Não podem ser feitos mais Porque quem faz, os responsáveis pelos laudos Os médicos que trabalham com o setor de imagem Eles estão se recusando a trabalhar porque eles não recebem Quem faz mamografia, por exemplo Mamografia foi cancelada lá É um drama Mas como é que eu faço? Sem mamografia não posso ficar Tem como trabalhar Não tem como trabalhar Então são problemas Ultrassom Nós tivemos dois aparelhos de ultrassom Que quebraram agora no final do ano Portanto acumulou pacientes que precisam de ultrassom Nós fizemos um mutilão de ultrassom no passado Fizemos umas duas mil Dois mil anos Noticiamos Noticiamos aqui no plantão E esse ano nós queremos zerar a fila Mas a fila já cresceu de novo Porque os nossos dois aparelhos quebraram E a Santa Casa não está fazendo Você compreendeu? Então é um drama para a gente Nós precisamos resolver essa questão E para fazer as coisas andarem É isso que nós precisamos fazer Hoje, secretário Eu não posso deixar de tocar nesse assunto Poços de Caldas hoje Vive a falta de um deputado Vivemos a falta de um deputado estadual É verdade, é o fato A falta de um deputado federal Esse cenário hoje da Santa Casa Com um deputado hoje aqui no município Poderia ser diferente? Poderia ser diferente Poderia Poderia porque os recursos poderiam vir De uma maneira mais expressiva Vamos dizer assim Durante todo o tempo Você fica quatro anos sem ter Nenhuma emenda parlamentar Opa, aí pesa na balança Para tudo Pesa na balança, entendeu? Mas isso eu não posso Eu não posso responsabilizar Então não tem o deputado Não vai acontecer Nós temos que dar jeito Não é? Sim Eu fui em Brasília Corri lá atrás desse recurso Felizmente consegui esse recurso Temos outros recursos Que deverão Daqui a pouco ser anunciados Então Mas o deputado faz falta Sem dúvida alguma que faz falta Mas nós temos que trocar o nosso serviço aqui Sem dúvida nenhuma Durante a campanha Do prefeito Sérgio Azevedo E até mesmo após Ele anunciar Os seus secretários E quando o seu nome Surgiu como secretário de saúde A população Ou grande parte da população Colocou como uma grande responsabilidade Pela facilidade que o senhor tem O contato que o senhor tem em Brasília Em Belo Horizonte De certa forma Mesmo não estando deputado hoje O senhor tem portas abertas lá fora O senhor é recebido lá Eu diria para você Que eu sou muito bem recebido em Brasília Em Brasília É Conseguimos além desse recurso Algumas outras coisas aqui para a secretaria Existe uma boa vontade Sem dúvida nenhuma comigo E Tanto assim que eu consegui Esse recurso Que é o aumento do teto Da nossa cidade Que poucas cidades conseguem Pouquíssimas Pouquíssimas E o ministro até me dizia Falou O Moscone Você podia solicitar um recurso Para investimento Eu falei Não ministro Eu não quero para investimento Eu quero para custeio Porque eu tenho que tratar Eu tenho que cuidar das pessoas lá Precisa ter consulta Precisa ter exame Precisa ter cirurgia Isso é custeio Tem que acontecer E o ministro acabou entendendo A minha Ponderação E liberou esse recurso Para isso Agora em Belo Horizonte Eu quero dizer para você Infelizmente O que nós temos tido De boa vontade em Brasília Infelizmente Não temos tido em Belo Horizonte Eu não quero nem dizer Que teria que ter boa vontade Não, não é essa a questão Teria que ter uma relação institucional Normal Entendeu? O governo do estado Tem as suas obrigações Uma das suas Maiores obrigações Eu quero entender É o repasso de recursos Para a saúde Da população de Minas Gerais Agora nós Isso não tem acontecido Isso não tem acontecido? Lamentavelmente não Nós temos uma dívida O estado nos deve Só para a Secretaria de Saúde Mais de 17 milhões de reais É muito dinheiro É muito dinheiro Então veja bem Nós estamos gastando Um dinheirão na saúde Graças a sensibilidade Do prefeito Sérgio Que não tem deixado Faltar recursos Graças ao vice-prefeito Que também é sensível Nesta área E graças a Câmara também Entendeu? A Câmara dos Vereadores Também fez um trabalho bacana Repassou lá 2 milhões Para o atendimento Da oncologia Então essa dívida Do governo É pesada para nós Porque nós temos que pagar A UPA Por exemplo A UPA é caríssima A UPA custa 1 milhão e meio Por mês É um valor fixo isso? É praticamente fixo Praticamente fixo O SAMU Custa muito O Margarida Morantes Custa muito Que são os setores Da urgência da cidade E tem E o governo de Minas Não comparece Então é complicado Para a gente Porque nós É que temos que suprir Eu não posso chegar Para o paciente E falar Olha O senhor não vai ser atendido Porque o governo de Minas Não estava fazendo A parte dele E o indivíduo está lá Cheio de dor Cheio de problema O cidadão não vai entender isso Não vai entender O cidadão não vai entender isso Então nós temos que suprir Isso aí Medicamentos É um drama A questão de medicamentos Porque a questão de medicamentos Havia um acordo Um acordo oficial Não é acordo De Poços E Belo Horizonte Não Acordo entre Secretaria de Saúde De Minas Gerais E os municípios mineiros Antes mandavam o dinheiro Para comprar os medicamentos Depois falaram Não, então nós vamos mandar Os medicamentos Deixou de mandar o dinheiro Para mandar os medicamentos E depois não manda Nem o dinheiro Nem o medicamento Entendeu Só de medicamentos A dívida hoje É altíssima Do governo de Minas E quando não tem O medicamento Você vê que drama que é O paciente vai na UPA Ou vai no PSF Os PSFs funcionam Muito bem Atendem um número enorme De pacientes Todo santo dia E todo paciente Que vai lá Sai com a receita na mão Com raríssimas exceções Não é verdade? Com raríssimas exceções Então essa receita Vai para onde? Vai para a nossa farmácia Para a farmácia Da Secretaria Municipal de Saúde E lá tem que ter o medicamento Tem que estar lá o medicamento Porque se não tiver lá o medicamento Tudo que foi feito para trás Ficou sem valor Não é verdade? É verdade Então tá Felizmente Se você analisar aí Se você for Numa das nossas farmácias Lá na Margarita Monarves Lá na Conjunto Habitacional Ou aqui na Farmácia Central Ou na Zona Leste Ou lá no São Jorge Você vai ver O atendimento que é feito É uma beleza Eu fico Eu vou lá Eu gosto de ver isso aí funcionar É tudo organizado Pessoal muito profissional lá dentro Atendendo bem as pessoas Com muita consideração E a pessoa sai dali Com o remédio na mão É uma alegria Agora lá uma vez ou outra Não tem o remédio Porque o governo de Minas não mandou Tem por exemplo O tratamento de diabetes Um remédio Os mais caros A combinação Era que o governo de Minas mandaria O governo de Minas parou de mandar E agora nós temos que comprar E fizemos a compra Já suprimos essa dificuldade Mas você pensa bem Como é que é difícil para nós isso aí Não é fácil Não é fácil Não é fácil É, mas eu não quero ficar chorando E lamentando não É claro Eu tenho que fazer as coisas funcionarem As coisas estão acontecendo Com todas as dificuldades Eu acho que sim Eu gravei há poucos dias Com o prefeito da cidade de Caldas E ele comentou com relação A esses atrasos Que o Estado Vem tendo com os municípios Ele até citou Até mesmo IPVA Até o repasse do imposto IPVA Estão atrasando com os municípios Não está mandando Não estão mandando Não está mandando Até hoje Esses dias Agora eu vi Foi no meio dessa semana A prefeitura de contagem Entrou na justiça Exigindo o recebimento de IPVA Para o pagamento da saúde Para o pagamento da saúde Da saúde Olha só E a justiça concedeu Foi concedido Foi Foi concedido Porque não é possível Quer dizer, como é que faz? O que está acontecendo hoje é grave É muito grave Em termos financeiros é grave É gravíssimo Gravíssimo, gravíssimo Muito bem Porque se eu tivesse uma posição Nós já mandamos ofício para o governo Nós já fizemos solicitação de audiência De forma civilizada Sim, claro De forma civilizada Não tem nem resposta O fato do governo hoje ser oposição De certa forma dificulta, secretário? Não deveria As coisas não se misturam Num momento desse Num país civilizado Num país democrático Que quer democracia irrespeitada Isso não pode acontecer Isso não pode acontecer Não Você pode ter as suas divergências políticas Que são absolutamente naturais Como sempre aconteceu E daí? Me lembro quando o Anastasia era governador E o prefeito era do PT Aqui O prefeito foi muito bem tratado Durante esse período O governador de Minas Trouxe muitos benefícios Para a posta de caudas Sem nenhuma discriminação Isso não pode acontecer Não pode acontecer Não deve acontecer De maneira nenhuma Nada justifica isso Nada justifica Não Secretário de Saúde Carlos Moscone Nosso convidado Nessa primeira parte do Plantão 47 Eu tenho um recado para você Da Artipel Com muitas promoções Nesse Volta às Aulas 2018 A Artipel está liquidando O mega estoque de mochilas Lancheiras e estojos Tudo com 20% de desconto No pagamento à vista do cartão 20% de desconto à vista A maior variedade da região Com os personagens do momento Só na Artipel Na Assis 674 e 1058 Aberta até às 7 horas da noite Artipel Mais uma grande parceira Aqui do Plantão Você acompanhou o recado Da Artipel Primeiro intervalo chegando Daqui a pouco a gente volta Com a segunda parte Dessa edição especial Do Plantão 47 Hoje com a presença Do secretário de saúde Doutor Carlos Moscone Até já Tchau Tchau